E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o conceito de tensão. Mas antes da gente começar a aula, uma pergunta pra você. O conceito de tensão que você vai aprender agora aqui na aula, você tá buscando pra qual finalidade? Pra fazer uma prova específica de tensão na Engenharia Civil, ou na Arquitetura, ou em alguma outra Engenharia, Engenharia Mecânica, Elétrica, nas aulas de RM. Pra aumentar o seu conhecimento na área, ou porque você precisa do conceito de tensão pra alguma outra parte da resistência dos materiais. Me conta aqui nos comentários pra que eu possa entender melhor a sua necessidade e pra que eu traga vídeos mais específicos pro que você tá buscando. Então, bora pra aula. Então, bora pra aula. Então, vamos pra aula. Isso, isso é 300 vezes. Pra gente entender o conceito de tensão, eu vou utilizar essa esponja aqui pra gente fazer uma analogia do que eu quero que você enxergue. E do nada, a pessoa aparece com uma esponja na mão, né? Ótimo. Observe aqui nessa esponja que eu tenho diversas partes, uma ligada nas outras, pra formar a esponja como um objeto, ok? Caso eu faça uma força no sentido de dividir essa esponja, eu vou precisar arrebentar cada uma dessas ligações pra que eu consiga, no final, ter um pedaço da esponja na minha mão direita e um pedaço da esponja na minha mão esquerda. Vocês conseguem enxergar isso? Assim que eu puxar e conseguir romper cada uma dessas ligaçõezinhas, eu vou conseguir ter duas metades da esponja. Segura esse pensamento. Bom, agora que você já entendeu o que eu queria que você enxergasse com a esponja, imagina um sólido. Como esse sólido aqui. Esse sólido aqui. Como esse sólido aqui. Quando a gente fala imagine um sólido, eu sei que pra vocês pode parecer meio estranho. Pelo menos pra mim era bastante estranho na época que eu estudava RM, quando eu tava na graduação. Mas acontece que se a gente não falar imagine um sólido, e a gente falar, por exemplo, imagine uma viga, ou pro pessoal da mecânica, imagine um eixo de transmissão, enfim. Vai ficar um problema muito específico, né? Vai parecer que a gente só pode usar aquilo pra este problema. Mas não, a gente pode usar pra vários problemas. Por isso que a gente fala imagine um sólido. Qual que é a relação entre esse sólido e a esponja que eu mostrei pra vocês no início? Nós vamos imaginar o sólido como uma esponja, só que muito densa. Muito densa. Muito densa a ponto de eu não conseguir enxergar as ligações. Mas elas estão lá dentro. Agora, imagine que você aplique uma força nesse corpo. Se a gente não aplicar nenhuma outra força, o que vai acontecer? Esse corpo vai sair andando. Mas a gente não quer que isso aconteça. Eu quero que as coisas estejam em equilíbrio. Então, pra isso, eu preciso aplicar a força na mesma direção e no sentido oposto. Pronto, agora o nosso sólido tá em equilíbrio. Mas esse equilíbrio externo não me garante que o nosso sólido não rompa. Então, vamos voltar pra nossa esponja. Quando eu puxo a esponja com a mesma força em direção oposta, em sentido oposto. Então, acreditem em mim. Eu estou fazendo força. Opa! Eu senti até uma ligaçãozinha rompendo aqui agora. Mas, vou fazer menos força, senão vou estragar minha esponja. Mas, agora, esse corpo, da forma como vocês estão vendo, ele está em equilíbrio externo. Ok? Ele não tá nem andando por um lado, agora ele não tá mais em equilíbrio, nem andando por outro, agora ele não tá mais em equilíbrio. Aqui ele está em equilíbrio. Mas, nada me garante que eu não rompa essas ligações aqui no meio, tá? Se eu tivesse força o suficiente, talvez eu conseguiria romper. Eu senti rompendo uma aqui. Mas, eu não vou conseguir fazer isso. Mas, dependendo da força que eu aplicar, eu não garanto que o meu corpo se mantenha íntegro. O material e a sessão do qual esse corpo é feito, ou esse corpo é feito, precisa suportar o carregamento externo. Então, agora eu vou fazer uma sessão nesse corpo e vou ver o que está acontecendo lá dentro, para que esse corpo consiga suportar esse carregamento. Passando um corte, isolando um dos lados, agora a gente voltou a ter um desequilíbrio, né? Esse corpo só estará em equilíbrio se aparecer uma força interna. Exatamente na sessão onde a gente passou e expôs esse corpo. Essa força concentrada, ela é como se fosse uma representação da força que acontece em cada partezinha lá dentro do corpo. Voltando para a nossa esponja, cada partezinha aqui de dentro vai ter uma força associada, impedindo que haja o rompimento dessa esponja. E quando eu somo todas essas forças, eu posso representar isso por uma única força concentrada. No nosso caso, a gente sempre vai aplicar essa força no centróide da sessão transversal. A essa força, nós damos o nome de esforço interno e ela vai depender das forças externas. Se eu tenho essa situação aqui, eu vou precisar de uma força na horizontal para equilibrar a minha força externa. Mas se eu tiver já essa situação aqui, eu vou precisar de uma força na vertical para equilibrar o meu carregamento externo. Quando a gente pega o valor dessa força interna e a gente divide pela área da sessão, do objeto que a gente está considerando, a gente acha a nossa famosa tensão. Então, tensão vai ser força por unidade de área. Eu estou pegando uma força e estou distribuindo ela na área. Ou seja, eu estou pensando o que cada ligaçãozinha lá dentro do meu sólido está suportando de força para que não haja um rompimento daquele material. Quando a gente vai simplesmente a essa divisão, o valor do esforço interno dividido pela área, a gente está falando de uma tensão média. Para esse caso, onde a força é perpendicular à tensão, a gente está falando de uma tensão normal média. Então, a tensão normal sempre vai ser aquela tensão perpendicular à área que você está considerando. Como a gente fez um corte expondo uma sessão transversal do nosso material... Professor, o que é a sessão transversal? É a sessão que passa transversalmente, que corta o eixo do objeto a 90 graus. Essa tensão é representada pela letra sigma do alfabeto grego. Então, sempre que você observar essa letra sigma, nós estamos falando de uma tensão normal. Nesse caso, onde eu pego o valor da força e divido pela área da sessão transversal, eu estou falando de uma tensão normal média. Esse outro caso, quando a força está paralela à sessão transversal, ela está tangente à sessão transversal, ela vai desenvolver tensões de cisalhamento. Então, se a gente pegar o valor do esforço e dividir pela área da sessão transversal, a gente vai achar uma tensão de cisalhamento média. Quando a gente aplica forças no sentido de arrancar, tracionar, ou então esmagar, comprimir os nossos corpos, nós estamos desenvolvendo ali tensões normais. Quando eu aplico forças no sentido de cisalhar, eu acho que vai ficar um pouco difícil de vocês enxergarem com essa esponja, mas, por exemplo, quando eu aplico uma força no sentido de cisalhar, ou seja, no sentido de cortar o meu objeto, eu estou aplicando uma força que vai desenvolver uma tensão de cisalhamento. Esse cisalhamento tem justamente essa tendência de cisalhar o meu corpo. Uma parte do corpo vai para cima e a outra parte do corpo vai para baixo. Então, para você calcular a tensão normal média e a tensão de cisalhamento média, é simplesmente você pegar o valor da força dentro da sessão e dividir pela área da sessão transversal. Como que a gente acha essa força lá dentro? A gente acha pela estática, encontrando os esforços internos na estrutura. Como a gente pode observar, a fórmula da tensão nos dá uma força por unidade de área. Então, eu posso dizer que a tensão é uma representação da intensidade da força em uma área. Então, se eu quiser representar a distribuição da tensão normal média, eu vou representá-la dessa maneira. A mesma coisa nós temos para a tensão de cisalhamento, só que agora as minhas forcinhas, elas estão paralelas à sessão transversal. Até nesse ponto, você já entendeu o que é tensão média e como que você consegue calcular tanto a tensão normal média quanto a tensão de cisalhamento média. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou te mostrar o conceito de tensão. A tensão mesmo, ela é uma grandeza calculada em um ponto. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Então, o conceito de tensão num ponto, ele vem dessa imagem aqui. Nós vamos considerar um elemento de área bem pequenininho, que a gente vai chamar de DA. Associado a esse elemento de área bem pequenininho, nós teremos uma força também bem pequenininha, que a gente vai chamar de DF. Sempre que a gente coloca DA, DF, esse D na frente, a gente está falando sobre coisas pequenas. DA é uma área pequenininha. DF é uma força pequenininha. Então, como que eu calculo a tensão num ponto? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q. A tensão no ponto Q, ela vai ser igual ao limite da área delta A tendendo a zero. Então, eu vou diminuir essa área até ela representar esse ponto. De DF sobre DA. Então, essa aqui é a fórmula da tensão num ponto. O que acontece se todos os pontos experimentarem o mesmo valor de tensão? A gente está falando de uma tensão média, onde o valor da tensão em cada ponto é F dividido por A. Mas nem sempre eu posso garantir que todos os pontos da seção transversal experimentam o mesmo valor de tensão. Dependendo do caso, a gente vai ter valor de tensão variando. Um exemplo do valor de tensão que varia está nesse vídeo aqui. Eu ainda não descobri aonde que isso aqui aparece. Eu acho que é do lado de cá. Um desses dois, tá? A gente discutiu nesse vídeo como que é a variação das tensões normais devido ao momento fletor. E você vai lá no vídeo ver que essa variação, ela é linear. Então, dependendo do ponto da seção transversal onde eu pegar, eu tenho um valor de tensão diferente. Então, é importante que vocês saibam qual que é o conceito da tensão pra vocês conseguirem diferenciar cálculo de tensão média e conceito de tensão. Porque quando a gente começar a dificultar um pouco o curso de resistência dos materiais, só um pouco, tá? Vocês vão ver diversas variações de tensão. Então, o momento fletor faz com que a tensão varie linearmente. O esforço cortante faz com que a tensão de cisalhamento varie como uma parábola. Mas isso vai ser assunto pra próximos vídeos. Olha, então agora presta atenção que eu vou fazer um resumo do que a gente viu na aula hoje. Um corpo, quando ele está em equilíbrio externo, ele precisa resistir a essas forças externas sem se romper em nenhuma sessão. Pra que ele não se rompa, vão aparecer esforços internos que também podem ser vistos como tensões atuantes. Essas tensões, elas atuam em cada pontinho que forma a sessão transversal do corpo. Em muitos problemas, a gente pode aplicar a tensão média. Então, a gente tem que simplesmente pegar o valor do esforço interno e dividir pela área que ele está atuando. Se ele estiver atuando perpendicularmente à área, nós temos uma tensão normal. Se ele estiver atuando tangencialmente à área, nós temos uma tensão de cisalhamento. Na tensão média, cada pedacinho da área vai estar submetido a um mesmo valor de tensão. Cada pontozinho vai ter sempre o mesmo valor de tensão, que é igual à tensão média. Em alguns casos, essa tensão média representa bem o problema. Vocês conseguiriam me falar qual o caso que a gente pode dizer que a tensão média representa bem o problema? Eu vou conferir as respostas de vocês aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal pra que você não perca nenhuma novidade. Isso também ajuda os meus vídeos a alcançarem um número maior de pessoas que também podem ser beneficiadas com esse conteúdo. No mais é isso, eu agradeço a sua atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.